E hoje o nosso protagonista vai ser o Mortefe, ou Mortefefe, não sei como que pronuncia o nome dele, mas vou falar nesse vídeo como Mortefe mesmo, até que eu descubra como que pronuncia o nome dele corretamente. Ou pode ficar Mortefe mesmo, porque até que a sonoridade ficou bem bacana. Então ele é mais um personagem pistoleiro aí do game, tá? Ele está no bane do Dian, então muitos jogadores pegaram ele também. E nesse vídeo, separei aqui três qualidades que mais me chamaram a atenção dele, mas antes de a gente falar dessas qualidades, eu gostaria de comentar com vocês também um pouquinho da sua gameplay e do que eu achei da sua gameplay. Lembrando que esse aqui faz parte da série de vídeos, onde eu testo aí vários personagens e passo aí minhas primeiras impressões para vocês. Já tem vários personagens aqui que eu já trouxe, né? Vamos desligar aí o jogo, vamos desligar aí. Já passei da metade dos quatro estrelas aqui comentando com vocês, então tem muito conteúdo. Se você gostaria de mais conhecimento de outros personagens, dá uma colada aí, link na descrição da playlist, beleza? Então bora conferir aqui um pouquinho da sua gameplay e aí eu vou passar algumas dicas e ver o que eu achei aqui também da sua gameplay inicialmente. Então para começar, ele tem um ataque básico nada demais, só que tem que reparar um ataque que ele lança um dragão. É o seu terceiro hit. No seu terceiro hit, esse dragão, ele atravessa os inimigos. Vai ter o alvo principal, caso tenha algum inimigo próximo ou que vai no percurso desse dragão acertar, é mais uma oportunidade de acertar mais o inimigo, se tornando o único personagem, se não me engano, de dois pistoleiros atualmente que consegue acertar mais de um alvo também, beleza? Com o seu ataque básico. E da mesma forma o E, que é aqui no caso a sua ressonância. Quando a sua ressonância não está ali, né? Com os seus stacks no máximo, acontece aquele efeito, um efeito menor com uma área menor. E se tiver vários inimigos juntos, agrupados, né? Você vai causar dano em todo mundo. Quando você está com seus stacks no máximo, vai causar um dano em uma área maior, igual vocês vão ver agora. E vai acertar todos os inimigos agrupados também. Então aí a gente já vê uma característica do Mortefe, né? Que ele tem essa possibilidade de acertar vários inimigos no seu ataque básico, que é mais difícil, tá? Na sua gameplay. Mas pelo menos na sua ressonância é mais de boa fazer isso aqui também. Então seu ataque é arregado, nada demais, né? A mesma parte aqui de visão de primeira pessoa, né? Que eu não curto muito, pra falar a verdade. Ou aqui é o Dante do Devil May Cry, né? Nada diferente também. E a sua ult, que é uma das coisas mais da hora dele. Que quando você ativa uma ult, você aplica como se fosse uma sumonação de um dragão em campo. E ele fica atacando na medida que você ataca o inimigo também. Então o lance é, durante a duração do seu Supremo, ele... Quanto mais ricos você causar no inimigo em intervalo menor de tempo, mais ricos o Mortefe vai causar no inimigo também. Então vamos ativar aqui com o Mortefe. E aí, ó. Tá vendo ali uma coisa brilhante ali? Um dragãozinho, não sei o que que é aquilo. Ele tá causando dano junto com o Mortefe, por isso que tem esse tanto de dano também. E um dos destaques é que você pode sair de campo e o... Esse bicho fica ainda dando assistência para os outros personagens que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar aqui, ó. É... Ver se eu consigo acertar todos aqui, ó. Olha lá, acertei o alvo de trás. Tá vendo? Mesmo com o ataque sendo um único alvo, é um pouco difícil de vocês perceberem, mas vamos lá. Aqui não deu, vamos lá, esse daqui então. Então, esse dragão aqui, ele pode acertar mais inimigos. Então isso aí já é uma vantagem. E o outro ataque dele dá ressonância. Acerta vários inimigos também. Ressonância normal, acertou dois porque a área é menor. Então esse aí é uma das diferenciais aí do Mortefe, que já vamos falar agora dessas qualidades, né? Primeira qualidade, atacante, pistoleiro de múltiplos alvos. Ele é o único personagem que você pode verificar se tem vários inimigos e acertar com mais frequência os seus ataques. Obviamente, temos aí a Xixi, que ela só ativa na liberação da ressonância. Enquanto o alto é sempre alvo único praticamente, né? Então, esse aí é legal que você otimiza aí o seu dano numa play, fora que ele enche muito rápido aqui os seus ataques. Olha só, é muito rápido que ele enche. Então, se você já tiver ali a ressonância para usar, já vai metade ali da ressonância. Isso aí é muito bom, olha lá. Já usei, já vou ativar em 3 segundos novamente. Já usei de novo e já encheu mais metade. Então, ele ativa muito rápido. Isso aí é bem legal do Mortefe. Então, mesmo para exploração, você pode utilizar aqui o Mortefe para atacar vários inimigos, que isso não vai ficar ruim, tá vendo? Então, ele acaba que é um pistoleiro bem acima da média aqui na nossa play. E aí, como vocês podem ver também. E vamos encher aqui o Supremo, porque agora eu vou falar do segundo motivo, né? Para a gente investir aí no Mortefe, que é, no caso, o seu Supremo. O Supremo dele, que é a liberação da ressonância, é muito top, devido que ele tem uma sinergia com qualquer personagem do game. Mas, obviamente, quanto melhor a quantidade de Ricks que o outro aliado vai passar, isso aí vai fazer um diferencial. Então, vamos usar aqui. Você trocou de personagem. E ali o dragãozinho está acertando junto, tá vendo? O dragão está soltando dano vermelho ali, junto com o meu Jun-1. Isso aí é muito top. E lembrando que, para quanto mais ataques você der com o seu dragãozinho, ele vai recebendo um pouco de buff também, né? Só que, como o meu Mortefe ainda está mais fraquinho aqui, então não dá uma grande diferença de dano, porque ele ainda, por enquanto, não é endgame, tá? E vamos agora para o terceiro motivo, que é ele também é um buffer, né? E para que tipo de time que ele é buffer? Quando você usa sua habilidade de saída, ele vai aumentar o dano de ataques pesados em 14 segundos do próximo personagem que for entrar em campo, né? E isso fortalece algumas sinergias, como, por exemplo, o combo mais utilizado dele, que é com o Jun-1. Então ele vai aumentar 38%, beleza? E aqui a liberação de ressonância do Jun-1 faz com que todos, no modo que ele sai soltando os dragões no inimigo, se torne seu ataque básico, esquiva, todos os tipos de ataque dele em ataques carregados. Então é um combo muito AP, devido que o Jun-1 ainda vai ter aquele dragãozinho, caso você use aí também o seu supremo, né? a sua liberação de ressonância também, dando praticamente muito DPS aí na hora que o Dian entrar em campo também. Mas vou ativar apenas esse daqui, ó, que já vai ser o buff dele. Você vai e utiliza o supremo, e aí o Dian vai estar bufado aqui nos inimigos. Então isso aí é bem da hora do nosso Mortefe, que é um dos diferenciais dele, e é por isso que você vê o Dian, a maioria das vezes, com o Mortefe. Tem aí o Alto também, que bufa o Dian em todo o seu kit de dano e de vento, mas o buff do Mortefe ser maior do que o do Alto também, e é somente na utilização do supremo, e na hora que você utiliza aqui a liberação de ressonância do Mortefe, ele ainda contribui com dano na hora que entra o Dian também, que fica os dois atacando, sendo que o Mortefe está atacando fora de campo, aumenta muito o DPS dos dois. Então o Mortefe é muito show para isso. Então uma das coisas que mais me chama a atenção dele, é por ele ter esses combos de ataques carregados também, e outro detalhe é ele também ter essa liberação de ressonância dele, muito top, bem genérica, você pode combar com qualquer outro personagem, que ele vai contribuir com o DPS em campo. A única coisa que me incomodou bastante no Mortefe, falando aqui dos seus defeitos, que o gameplay dele eu achei da hora, a variedade de dano que ele pode aplicar em múltiplos alvos, e a versatilidade também é bem legal, comparada a alto e também a xixi, mas a sua liberação de ressonância não é... Como é que eu falo? O seu buff, ele é muito pontual, porque ele meio que é utilizado somente com o Dian. Eu não me lembro de outro personagem agora, que o foco dele é dano carregado, porque o Dian fica com o seu set skill todinho no supremo, na liberação da ressonância, com ataque carregado, então ele sempre vai ficar bufado também, mas se for pra usar com outros personagens, que é outro personagem que vai utilizar bastante ataque carregado. Então é um buff que acaba que você vai usar muito pouco, a menos que seja lançado personagens futuros, que trabalham muito com ataque carregado, demasiadamente igual é o Dian, ele fica um pouquinho obsoleto, nesse aspecto do buff dele, limitado a combos de Dian inicialmente. E isso é um problema, porque pra quem não tem o Dian, eu não sei se valeria tanto a pena, assim, upar o Mortefe. Tem a liberação da ressonância dele, que é muito AP, né, e se você curtir a gameplay dele, ele não vai deixar você na mão, é bem legal mesmo, ele tem muita vantagem no seu... pra mim é um dos melhores liberações de ressonância do game. É a do nosso amigo Mortefe aqui, que você já pode ativar a troca também, mas se ativar a troca sem o buff, e ter uma sinergia de troca de personagem, é muito importante aqui também, pra você otimizar o seu DPS em algumas plays, e ele fica devendo por causa disso. Então ele tem... Ele é muito bom, mas infelizmente pra poucos combos, tá certo? Então se o buff dele fosse um pouquinho, talvez mais genérico, já que a liberação da ressonância dele é bem genérica, o combo com vários personagens, ele poderia ser mais bem que isto, mas quem tem o Dian, vale a pena fazer esse combi aqui dos dois, porque é bem da hora. Mas pra quem não pegou aí o Dian, decidiu esquipar, né, vamos ter que esperar aí algum buff de fusão, talvez, né, que é o elemento dele aqui, pra ele dar uma valorizada, porque o elemento de fusão também não tem muitos buffs hoje no game, né, temos aí a Encore e a Xixia, que inclusive a Xixia vai ser o próximo vídeo aqui do canal, né, vou contar a minha experiência de jogar com ela, e as qualidades que eu achei pra jogar com ela, e o porquê que eu não decidi dar um prosseguimento, né, na Xixia também, né, mas eu joguei uns três dias com ela aí na conta, beleza? Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se vocês quiserem também entrar no grupo do Zap, de Wiffering Waves, link na descrição, de compra e venda e de bate-papo, tem dois grupos do Zap, não esqueça do seu like, a sua inscrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho